Música Pesquisas recentes afirmam que 6 e 10 brasileiros sofrem com a insegurança alimentar e ela é ocasionada pela desigualdade social. E essa pote de alimentos pode tanto ocasionar fragilidade na saúde como também pode afetar o psicológico das pessoas que se encontram nessa condição de vulnerabilidade. Segundo o Castro, em 1964, a fome decorre da má distribuição da sequência dos produtos e não da insuficiência de alimentos em termos quantitativos. Nesse contexto, é a seguinte questão de pesquisa. De que maneira podemos contribuir para que a população mais vulnerável possa ter acesso a uma alimentação saudável e nutritiva e assim cumprir com o objetivo do desenvolvimento sustentável de número 2, que é a fome zero e uma agricultura sustentável. O objetivo do nosso projeto é vivenciar a agrofloresta agora já tendo suas múltiplas atividades e na promoção da segurança alimentar e nutricional com o uso da quimidópolis acunitifórias que é conhecida como cháia na comunidade periférica do bairro Leandro Bezerra, em José do Norte Ceará. O nosso estudo se realizou numa perspectiva qualitativa descritiva através de uma vivência na agrofloresta que pratica o método agroflorestal e uso da cháia. Na preparação da cháia, nós tivemos o viveiro da cháia, aonde fizemos alguns canteiros no qual plantamos estacas de 15 cm. É importante lembrar que a gema dessas estacas sempre tem que ficar voltada para cima. Como nós optamos de usar a irrigação como fonte de água para o crescimento dessas novas múltiplas. Um dos principais atos que nós obtivemos foi o intercâmbio e a troca de conhecimentos. Onde nós conhecemos sobre agrofloresta, o método agroflorestal, conhecemos mais sobre as plantas, especificamente a cháia. Nós também fizemos o manejo da cháia e também de outras hortaliças. Realizamos a oficina do pão de cháia no crédito horto, o dia da colheita das hortaliças, o dia da cháia. E com o dia da cháia nós fizemos uma pesquisa e vimos que 56,9% não conheciam sobre a cháia. E como forma de torná-la popular, nós fizemos o cordel da cháia. Teve também a espiral delas medicinais que foi feito pelas avós da cháia. E assim ficou pronto. A diversão econômica que é a visão para o futuro e a economia solidária, nós fizemos a produção de doces e patês com os alimentos que são cultivados na própria agrofloresta. É importante salientar que o nosso projeto atinge o tripé da sustentabilidade. Tanto no aspecto ambiental, que foram as ações que buscam o uso racional dos circunstâncias naturais, o aspecto social com a busca da minimização da insegurança alimentar e nutricional, e o aspecto econômico com a venda dos produtos da agrofloresta em consonância com a economia solidária. Por fim, convém destacar a relevância social da nossa pesquisa, pois ela contribui na minimização do cenário local e nacional da insegurança alimentar e nutricional. Música 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 Música